Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunho de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade na Caixa Econômica Federal. Caixa começa a pagar seguro-desemprego em conta poupança digital. Na nova conta digital da poupança da Caixa, você poderá receber o seu seguro-desemprego e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi todos do canal de crédito, Alta Renda, do Leandro Vieira. Meu nome é Marco Soares, há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica, é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões e agora, graças a Deus, passei por aqui. Consegui a minha última conquista recente, foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro. Um grande abraço, muito obrigado por tudo aí. Sucesso, viu? A Caixa vai disponibilizar para seus clientes a abertura da conta digital sem precisar comprovar documentos para abrir a sua conta digital da Caixa. Será bem simples, bem fácil e rápido para receber, então, o seu seguro-desemprego. A Caixa informou nesta terça-feira, dia 20, que pagará o seguro-desemprego por meio de conta poupança social digital. O pagamento pelo meio digital será realizado aos trabalhadores que não indicarem a conta no requerimento de benefício e não possuem outro tipo de poupança na Caixa. Então, se você não indicou alguma conta da Caixa, ou poupança, ou uma conta corrente da Caixa, você pode, então, abrir uma conta social, que é a conta digital da Caixa Econômica. A conta digital que vai receber, então, o seu seguro-desemprego. Já para quem tem outro tipo de conta na Caixa, os créditos serão realizados nas contas existentes e os valores poderão ser movimentados como utilização do cartão da conta ou ainda pelo internetbank da Caixa ou pelo aplicativo da Caixa. Nos casos em que o valor do seguro-desemprego não possa ser acreditado em contas existentes ou em conta poupança social digital, o trabalhador poderá realizar o saque com o cartão cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, além das agências. Desde o dia 22 de outubro, com a sanção da lei nº 14.075-2020, o governo federal, estados e municípios podem realizar o pagamento de diversos benefícios sociais por meio da conta poupança social digital, disponível no aplicativo Caixa Tem. O banco já implementou o pagamento de outros benefícios, como a bônus salarial e bolsa família pelas contas digitais. Saiba como aumentar a poupança digital, então, social da Caixa. A conta poupança social digital é uma poupança simplificada, sem tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de até R$ 5.000. A movimentação do valor pode ser realizada pelo aplicativo Caixa Tem, sem custos, evitando o deslocamento das pessoas até as agências da Caixa. Com a utilização do aplicativo, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com cartão de débito virtual e QR Code. O beneficiário também pode realizar pagamento de contas de água, luz, telefone, gás, boleto, em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas pela opção pagar na lotérica. Os saques podem ser realizados nos terminais de atendimento, lotéricas, correspondente Caixa aqui a partir da geração do token, diretamente no aplicativo Caixa Tem. O seguro-desemprego é um benefício que oferece auxílio em dinheiro por um período determinado aos trabalhadores. Ele é pago de 3 a 5 parcelas de forma contínua ou alternada, de acordo com o tempo trabalhado e tempo de finalidade de garantir assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente, sem justa causa. A Caixa atua com agente e pagador do benefício, cujos recursos são custeados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. O valor do seguro-desemprego considera a média dos salários dos últimos 3 meses anteriores à dispensa. Para pescador, artesanal, empregador doméstico e trabalhador resgatado, o valor é de um salário mínimo. Tem direito ao seguro-desemprego trabalhador formal, doméstico, em virtude de dispensas sem justa causa, inclusive dispensa indireta. Trabalhador formal, com contrato de trabalho suspenso, em virtude de participação de encurso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. Pescador profissional durante o período de defeso. E trabalhador resgatado de condição semelhante à de escravo. Portanto, tá aí pra você a novidade que vocês poderão receber então o seguro-desemprego no aplicativo Conta Poupança Digital Caixa Tem da Caixa Econômica Federal. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje é para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno. Amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.